O prefeito Bruno Siqueira encerrou na tarde dessa sexta-feira o seminário em comemoração aos 20 anos do programa ProLeite. O evento que começou no início da tarde contou com a presença de diversas autoridades e produtores rurais de juiz de fora e região. Logo após o seu pronunciamento, o prefeito empossou os novos membros do Conselho Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Comapa. Uma satisfação muito grande, neste momento, dentro da nossa expofeira agropecuária, fazer a posse desses novos conselheiros que vão, sem dúvida nenhuma, contribuir muito para aprimorar o trabalho para o homem do campo no nosso município. O Comapa funciona como um órgão de consultoria e assessoria. Ele estabelece orientações básicas e prioritárias para adequar as suas atuações, aquelas de setores estaduais, nacionais, ligados à agricultura, pecuária e abastecimento. É motivo de muita alegria para nós, neste momento, um seminário trazendo orientação, trocando experiências, para que a gente possa continuar firme neste caminho de melhorar cada vez mais a qualidade do leite dos produtores da nossa região. Legenda Adriana Zanotto